Pegue suas coisas Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido, quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Se ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se o que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é única opção E agora será que aguenta barra sozinho Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E ei, vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ei, 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 infiel Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo Eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Infelizmente As pessoas que se submetem A essa situação entendem Que é assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade É nunca ser amada de verdade Amante não tem lar Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Ninguém me respeita Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e pé Amante não usa aliança E o preço que eu pago Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Eu não pedi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Da minha vida cuido eu Deitou na minha cama e quer dormir Com o travesseiro Folgado Não venha não Não venha não Tá querendo pegar no pé Você nunca me deu a mão Eu não sou obrigada A viver dando satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim Você vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Melhor sair agora Não vem me controlar Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra se lembrar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Melhor sair agora Então vem me controlar Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Folgado Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua mensagem O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua mensagem O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua mensagem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua mensagem Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua medade Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que arranha E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender O seu abraço é tão solto O seu abraço é tão solto O seu abraço é tão solto Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muro Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada E eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada E eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada E eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Mas eu amo você Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada E eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Achei que ia te deixar no canto Barrei você pra debaixo do tapete Eu que já tava fazendo outros planos Meu celular não tem você No papel de parede Não foi bem assim Eu me enganei Tava bem longe do fim Não foi bem assim Você me desmontou Sorriu de novo pra mim A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe Vontade foi na estima A sua boca tem que me bagulhar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi na estima A sua boca tem que me bagulhar de novo E a cama pega fogo É sempre o mesmo jogo Assim que é gostoso E a cama pega fogo E a cama pega fogo E recebe o mesmo jogo Assim que é gostoso Achei que ia te deixar no canto Barrei você pra debaixo do tapete Eu que já tava fazendo outros planos Nesse celular não tem você No papel de parede Não foi bem assim Eu me enganei Tava bem longe do fim Não foi bem assim Você me desmontou Sorriu de novo pra mim A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi na estima A sua boca tem que me bagulhar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi na estima A sua boca tem que me bagulhar E a cama pega fogo É sempre o mesmo jogo Assim que é gostoso E a cama pega fogo E é sempre o mesmo jogo Assim que é gostoso Assim que é gostoso Sei bem O que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Me conformei a ausência Me conformei a ausência vasta Me conformei a ausência vasta Preocupa não Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor meia a ausência Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor meia a ausência vasta E eu que já me acostumei tão bem E eu que já me acostumei tão bem Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente Eu mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais E não se abrir mais Eu não sei Mas e se a porta fechar E não se abrir mais Eu não sei É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar e não se abre mais E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar e não se abre mais Você sempre vem, você sempre volta É um vai e vem, que não sai de óbita Me acostumei, nem tranco a porta E da vida torta, lançar de moda Eu tenho tanto de você em mim, você também Tem tanto de mim em você E sabe bem que é tanto amor No coração transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, não controlo A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tamo um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tamo um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tamo um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tamo um do outro É tanto amor Que o coração transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, não controlo Tamo um do outro A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tamo um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tamo um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tamo um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tamo um do outro A gente é tão um do outro Meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Esse cupido é cego Tá demitido Sua flecha não tem ponta E nem sentido O cupido amador Uma decepção Me trouxe um amor Recomendado do lixão Não me tratou bem Não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção Só decepção Pro meu coração Cupido inconsequente Sem rumo Sem direção O meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso 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 Esse cupido é cego Tá demitido Sua flecha não tem ponta E nem sentido Cupido amador Uma decepção Me trouxe um amor Encomendado do lixão Não me tratou bem Não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção Pro meu coração Cupido inconsequente Sem rumo Sem direção O meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo O meu cupido é garim Só me traz lixo Ei, saudade, precisamos conversar Tão covarde, quando você vai passar Tá pegando pesado comigo Todo dia é um novo motivo pra me judiar Para de judiar Se eu deito na cama, você tá do lado Se eu viro uma dose, cê bebe dobrado Garrafa acabou e você não me deixa Se eu vejo o futuro, cê traz o passado O sol já chegou, a ressaca passou E você não me deixa E você não me deixa Quando você vai passar Saudade Me diz quanto tempo você vai ficar Saudade Olha só o estrago que você já fez Te mando embora, te boto pra fora Eu descuido, cê volta Quando você vai passar Saudade Me diz quanto tempo você vai ficar Saudade Olha só o estrago que você já fez Te mando embora, te boto pra fora Eu descuido, cê volta Saudade Eu descuido, cê volta E essa saudade eu também sou Eu dei de na cama, você tá do lado Se eu viro uma dose, cê bebe dobrado Garrafa acabou, o bar já fechou E você não me deixa Eu vejo o futuro, cê traz o passado O sol já chegou, a ressaca passou E você não me deixa E você não me deixa Quando você vai passar Me diz quanto tempo você vai ficar em saudade Olha só o estrago que você já fez Te mando embora, te boto pra fora Eu descuido, cê volta Quando você vai passar em saudade Me diz quanto tempo você vai ficar em saudade Olha só o estrago que você já fez Te mando embora, te boto pra fora Eu descuido, cê volta E é saudade E é saudade outra vez Saudade Meu coração está ausente Só meu corpo está presente Tô com a cabeça no passado Ando meio chateada Porque tenho descontado Em alguém que não tem nada a ver E até que tá se esforçando Eu também estou tentando acreditar nos seus carinhos Vejo que eu tenho vivido Mesmo estando acompanhada Tô me sentindo sozinha Sozinha É Quando olho nos olhos dele Passa um filme na cabeça Foi você que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez É Quando olho nos olhos dele Passa um filme na cabeça Foi você que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado No CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar No espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado Tô naquele banho demorado No CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar No espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado Tô em todo lugar Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar No espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado Ai, que que eu fiz? Me enrolei, que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me envolver Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver O que, o que? É faculdade, academia, hora certa pra dormir Eu bebia todo dia, hoje eu mal posso sair Ele rega tudo o que eu vou fazer Terminei com um parceiro que virava o copo Vivia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Desconfia, agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar Agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Terminei com um parceiro que virava o copo Vivia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfia, agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você Só vocês desconfia, agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai, que é o que eu fiz, me enrolei Ai, que saudade do meu ex Respira fundo E põe muito pra dizer Talvez assim eu não consiga entender Mas dê-me o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E vê, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E você, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você